Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que finalmente tá fazendo vídeo de pega-pega. Nossa senhora, vocês pediram essa desgrama em tudo quanto é rede social, hein, gente? É, a gente só faz vídeo quando tá perto de estrear a novela, gente. Porque ainda dá tempo da Globo mudar de ideia, passar, sei lá, uma reprise totalmente demais de novo, sabe? Tudo pode acontecer. Não, é, pra gente, assim, qualquer reprise, só na hora que o próprio canal começa a mostrar nas redes sociais e na TV, porque aí, tipo, não tem como voltar atrás. O único vídeo que a gente fez muito antes do lançamento foi de Nos Tempos do Imperador, porque a novela foi uma situação excepcional. Um dia depois que o vídeo saiu, a novela, a festa foi adiada e depois a novela foi adiada. A gente vai ter que gravar de novo. Ó o trabalho, então tem que esperar as coisas estarem certas. É, ter esse trabalho é uma coisa complicada. O que também é complicado é a gente falar de pega-pega e você vai ver isso logo depois da vinheta. Antes que uma grande soma em dinheiro venha a ser negociada em maletas escondidas num cofre, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. É muito fácil, você segue esse desenho que tá aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Que não tem hora, não tem padrão e é isso. O que também não tem padrão é a escolha das novelas que a Globo coloca pra reprisar nessa faixa, enquanto ela não consegue produzir normalmente suas tramas. Porque eu não entendi os critérios de pega-pega. Vou começar aqui. É uma novela que deu uma boa audiência na época, mas não é celebrada, assim, pelas pessoas. A única coisa que me veio, assim, tipo, a única explicação mais ou menos possível é o fato da protagonista ser a Camila Queiroz, e logo tá vindo aí Verdades Secretas 2. Ah, porque aí não afeta a opinião pública, né? Porque ela tava horrível em pega-pega, e aí em Verdades Secretas ela tá bem. É, então eu acho que a Globo tem uma coisa de fazer as pessoas lembrarem, sabe, da pessoa ou da... Eu não sei, eu não sei se... Isso eu acho que não faz diferença nenhuma, mas na cabeça da Globo faz sentido. Qual é a história de pega-pega? Se você clicou nesse vídeo, você quer saber qual é a história e o que a gente acha. Então vamos começar com a primeira parte, que é a história. Você vai falar. A novela pega-pega, ela tem vários núcleos principais, mas basicamente ela conta a história do Pedrinho Guimarães, que é feito pelo Marcos Caruso, o eterno Leleco, né? E aí ele decide vender o seu hotel, que é o Carioca Palace. E ele vende para o Eric, que é o Matheus Solano, que é um grande empresário, que se veste igual o Félix. A movimentação para a compra do hotel por parte do Eric chama a atenção de quatro funcionários do hotel, que é o concierge Malagueta, que é feito pelo Marcelo Cerrado, o garçom Júlio, que é feito pelo Tiago Martins, o recepcionista Agnaldo, que é o João Baldacerini, e a camareira Sandra Helena, que é a Nanda Costa. Por quê? Porque eles decidem fazer um plano para roubar aquele dinheiro. Gente, o plot dessa novela eu já acho que é uma coisa incrível, mas tudo bem. Eu acho que eles acharam que eles iam conseguir fazer, sei lá, uns sete homens e um segredo, assim. É um tipo de história que tem um apelo muito grande. Tipo tem esse lá, casa de papel, que as pessoas amam, não é? Essa coisa de personagens roubando é uma história interessante. Porém, eles esbarraram numa coisa. Isso aqui é uma novela. Novela, o público é careta. O público não aceita pessoas de moral duvidosa no protagonismo. Por exemplo, esses filmes que lidam com isso, sei lá, vamos botar os sete homens e um segredo aí, ou onze homens e um segredo, sete mulheres e um segredo. Eu sempre esqueço o número. Mas assim, só dá certo que tem um plano macarrônico, mas que termina no espaço de um filme, né? Então, assim, não são 180 capítulos pra você resolver essa história. Então, tipo, você compra fácil, né? Ah, ele foi lá, fez um soquete, tinham cinco pessoas, um enganou a outra, botou um troço na comida e tal, né? E aí deu certo o plano. Mas eu vou falar que eu ainda gosto da premissa de quatro pessoas roubando. Porque tem mais coisa além disso. Porque, assim, não é apenas roubar. Porque o dinheiro do hotel é dividido em quatro malas iguais. Não sei por que tá negociando em espécies. Esse cara é o quê? Faz lavagem de dinheiro? Não entendi. É pra dar certo o plano. É um plot, né? Apenas. É, porque não dá pra achar, ah, eu vou fazer um pix aí pra sua conta e de repente as pessoas vão... É, realmente é complicado. Para ajudar o roteiro. É sempre assim, é tipo... Eu falo por isso que é complicado essas histórias de roubo. É sempre assim, o cara tem uma mala de dinheiro. O cara... Ai, eles estão com uma joia caríssima que, tipo, só para aquela pessoa aceitaram emprestar. E aí tem que roubar e eles têm... Sabe, assim, é sempre uma coisa que tem que estar meio fora da realidade porque senão a história não anda. Mas tudo bem. O bom é que uma novela dá sete. A gente já espera uma coisa fora da realidade. Mas aí o roubo dá certo, eles conseguem roubar as quatro malas e fica uma mala pra cada uma das pessoas. Só que assim, eles são pessoas mais humildes. Não tem tanto dinheiro assim. Então eles não podem gastar esse dinheiro. Porque se eles começarem a gastar, a comprar casa, não sei o quê, as pessoas vão pensar, Oxe, eles trabalham no hotel, como é que eles estão comprando isso? Então aí eles decidem guardar o dinheiro e continuar trabalhando no hotel, torcendo pro hotel falir sozinho. Aí eles podem sair lá e sumir com a vida deles. Gente, pior coisa, né? Você roubou um dinheiro, sabe? Você tá rico e você tem que continuar batendo ponto pra fingir que, assim, lá embaixo do seu colchão, porque não deve ser na sua conta, tem um dinheiro que você não precisaria trabalhar nunca mais. O roubo acontece, né? E, obviamente, acionam a polícia. E a polícia vem na forma da inspetora Antônia, que é interpretada por Vanessa Giacomo, que, assim, ela é uma figura da lei que é contra a corrupção. Ela é a policial incorruptível. Ela é chata pra cacete. Já esperem isso, que ela é uma personagem muito chata. A Toya 2.0. Nossa, a Toya era o demoninho que fica no nosso ombro, comparado à Antônia. Porque ela é muito chata. É aquela pessoa que não atravessa fora da faixa. Aí já vai aparecer alguém comentando aí o que tem de errado nisso, não sei o quê. Agora vocês acham que você é uma pessoa boa e errada. Vai, continua. E aí ela começa a investigar esse crime. E vai acontecer várias coisas macarrônicas, que é uma novela. Ela vai se envolver com o Júlio, que é um dos envolvidos no crime. E aí fica aquela coisa. Ah, ela namora o cara e, na verdade, o cara roubou. O cara sabe que ela é incorruptível, etc. Enfim, essas coisas de novela inseridas numa história de crime. E aí você deve estar perguntando. Ah, então a novela é basicamente isso. É um roubo que deu certo e as pessoas estão tentando fugir com dinheiro, certo? Errado. Porque isso aqui é o quê? É uma novela, como eu já disse. Tem que ter um par romântico pras pessoas chiparem, pra tocar um tema internacional no fundo e ao som de pessoas se beijando aleatoriamente. Tem isso nessa novela, que é o casal principal, que você provavelmente já esqueceu, que é formado pelo Eric, o empresário que comprou o hotel. E a Luísa, que é a Camila Queiroz. Ela é a neta do Pedrinho Guimarães, que é o dono do hotel. E aí ela se apaixona à primeira vista pelo Eric numa viagem lá pra... as Cataratas do Iguaçu. Ah, é verdade. A Globo nessa época tava sem verba pra viagem internacional. Se eu não me engano, era pra assinar Austrália a gravação dessa novela, não era? É, era alguma coisa assim. Aí mudou pra ficar atratas, né? Vamos valorizar o produto interno bruto. Isso porque era 2017, né? Não fazia ideia do buraco que a gente ia se enfiar. Deviam ter aproveitado pra ir pra fora. Porque agora, meu filho, nem ali, se gravar em Sacoarema vai dar. O Eric tem todo um drama na vida dele. Porque ele perdeu a esposa, que era o grande amor de sua vida. E desde então, ele nunca conseguiu se apaixonar novamente. Por mais que a sua assistente, a Maria Pia, que é a Mariana Santos, fique dando em cima do chefe dela, ele não quer... Ele fechou seu coraçãozinho. É um grande trauma do passado, depois do acidente, que matou sua esposa. E que, na verdade, a gente vai descobrir que não foi tão bem como ele pensa. E vai ter vários desdobramentos e investigações também. Tudo passando pela Antônia também. Óbvio que ela é a única figura da lei nessa novela. E aí vamos descobrir quem causou o assassinato da esposa do Eric. E aí a Luísa e o Eric formam o casal mais sem graça da televisão brasileira. Nossa, aquilo lá não serve nem pra botar em propaganda de margarina ou em totem de papelão em farmácia. Nada. A gente falava mal do Galeasso e da Marina Fumarosa, mas isso aqui, nossa, é muito pior. Os outros lá transbordavam paixão comparado a isso. O Eric tem a filha dele, que é a Bebeth. 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 assistindo esse vídeo, inclusive. Para a nossa amiga, Valentina Bandeira. E aí a Bebeth, ela também sofre traumas. Ela lida com os traumas dela de uma forma peculiar, porque ela começa a conversar com o seu canguru de pelúcia, que começa a interagir com ela e abrir seus sentimentos. Ou seja, temos um canguru feito em computação gráfica nessa novela também. E essa é basicamente a história de pega-pega. Podia ter ficado só com a parte do crime. Eu acho que esse casal aí estragou bastante a novela, né? Sim. Eu acho que se eles não tivessem... Sei lá, se tivessem escolhido talvez um outro casal daria mais certo. Mas eu acho meio doido isso também, porque não tem como você saber de antemão se dois atores vão ter química em cena ou não, né? É, eu imagino que a Globo faz vários testes antes, tipo, pegando atores, fazendo análises combinatórias e botando eles pra beijar na câmera pra ver se tem química. Mas não sei o que aconteceu nesse caso, mas autorizaram esse casal. Porque, assim, Matheus Solano é um ator bom. Camila Queiroz, uma atriz ótima. Mas os dois juntos não combinaram. Então, é maluco, porque, tipo, assim, do nada, você tem um casal que dá super certo com a Camila Queiroz, por exemplo, o Cleber Toledo deu tão certo que eles começaram a... Eles casaram. E aí você vai e volta com o Matheus Solano e de repente dá super errado. Parece que eu não sei. Tem coisa que realmente não vai aparecer. Vê, essa novela Pega-Pega ela é da Cláudia Souto, que essa é a primeira novela dela. Agora eu vou falar aqui que eu gosto muito da Cláudia Souto. Eu tenho meus... Meu pé atrás com Pega-Pega, não é uma novela que eu acho tão incrível assim, mas eu gosto muito da Cláudia Souto porque ela tem uma trajetória interessante na Globo que ela veio de programas de humor. Ela escrevia esses programas aí, sketches de humor e etc. E foi fazer uma novela porque ela já tinha colaborado com várias outras novelas. Inclusive, tem uma entrevista que ela deu num podcast... Eu não sei mais qual é o nome desse podcast porque foi mudando toda hora. Mas é o podcast de humor da Globo. Se vocês pesquisarem pelo nome dela eu acho que vocês encontram. É muito divertido a entrevista que fizeram com ela e eu acho legal isso de pegar uma autora que é de humor, ela escreveu apenas humor na carreira e botar no horário que é de humor isso. Eu acho interessante porque muitas vezes eles tentam fazer humor com os autores que não tem tanto estofo pra fazer humor. Eu acho que ela pode não ter ido muito bem com essa novela, mas eu acho que a próxima dela que já tá cotada pra vir não sei quando porque estamos com pandemia aí. Mas a próxima eu acho que vai ser bem interessante. Qual que é a próxima? Ah, a próxima dela é Cara e Coragem eu acho que é o nome. Que é uma novela sobre dublês alguma coisa assim. Eu achei uma coisa doidíssima. É o tipo de trama que eu gosto de assistir. Eu tô animada com essa Quanto Mais Vida Melhor por incrível que pareça estar animada com uma novela da sete que não faz muito meu feitiço. É, o teaser foi muito bom as poucas cenas que a Globo mostrou. Bem, aí no caso de Pega Pega temos algumas curiosidades aqui pra falar que são bem interessantes pra relembrar a novela aqui como o fato de que a novela originalmente ia se chamar Pega Ladrão só que na época disseram que não queriam botar esse nome pra não ter os jornalistas da emissora ou sabe chega o Bonner falando ah, logo após Pega Ladrão Jornal Nacional sabe então aí mudaram pra Pega Pega o que eu acho uma pena porque Pega Ladrão é um nome ótimo. Vai que confunde com alguma notícia de política né a pessoa vai ficar confusa. Acho que por isso estão trazendo inclusive deviam mudar atualmente pra Pega Ladrão porque tá o noticiário do Jornal Nacional tá praticamente isso. Aí nunca mais iam saber né quando você tá falando da novela quando você tá falando da CPI do Covid tipo aí, ah depois de Pega Ladrão onde né Aqui na lista de curiosidades também tem uma coisa que já complementa uma informação que eu dei que a Antônia é muito chata que na cena tô jogando spoilers aqui gente é uma novela de 5 anos atrás no final da novela descobrem que o grande criminoso por trás de tudo é o personagem do Reginaldo Faria que se vocês conhecem um pouquinho de história da telenovela vocês já estudaram para o Enem pra isso sabe que o Reginaldo Faria fez o doutor Marco Aurélio de Vale Tudo que no final de Vale Tudo fugia do Brasil num jatinho e mandava uma banana pro Brasil aí no final dessa novela porque Cláudia Solto trabalha com referências não tantas quanto o Aguinaldo Silva mas trabalha com referências o Reginaldo Faria ele tenta fugir num jatinho e aí só que o jatinho não chega a decolar a Antônia para ela chega para, para, para dessa vez você não vai dar uma banana pro Brasil você está presa não sei o que olha que chata essa mulher é eu acho eu lembro dessa cena e eu acho curiosa que é a segunda referência que existe com o jatinho e claro que essa é um pouco melhor porque tem o próprio Reginaldo Faria sim mas o personagem do Erson Capri em Sensato Coração tenta fugir também e aí interceptam o avião dele e ele tem que voltar e ele é preso que é para mostrar que agora a corrupção no Brasil já não funciona do mesmo jeito que era uma mentira mas assim o Gilberto Braga tentou mostrar que tinha na nossa ele podia até acreditar mas vir com esse discurso atualmente está esperançoso eu gosto daquela cena eu acho legal mas aí assim segunda referência coitada agora só não dá para fazer mais hoje em dia não bata até porque se fosse hoje em dia o final de valer tudo seria com Odete Reutman Macaurelli todo mundo saindo num jatinho cada e mandando banana para o Brasil sem vacinar ainda vamos lá vacinar nos Estados Unidos é muito cara da Odete vacinar lá fora né Odete Reutman eu não vou tomar essa vacina essa vacina chinesa vou para os Estados Unidos onde tem Pfizer e ela pega o jatinho e pega pega teve uma boa audiência e teve papéis de destaque muitas pessoas gostam da interpretação de Marcelo Cerrado que pela primeira vez não estava fazendo o Crow tem a Nanda Costa que estava bem com uma Sandra Helena tanto que ela ficou ela estava tão bem que ela quase virou a protagonista da novela aí tinha Mariana Santos que estava ótima com Maria Pia acho que essa foi a primeira novela que ela fez e o papel era ótimo mesmo e foi o papel que projetou o Valentina Versace que provavelmente estou falando o nome dela errado me desculpa a Valentina mas ela ficou conhecida mesmo interagindo com o Canguru de Pelúcia eu achava ela boa essa galera que está aqui realmente era boa mesmo o Marcelo Cerrado acho que pela primeira vez ele foi lá atrás do personagem dele na Record ao invés de ir atrás do personagem dele do Crow eu não vi muito essa novela eu vi assim pedaços dela eu me lembro de realmente achar a história do casal bem chata não tinha nenhuma a Ana Costa estava bem mesmo tanto é que depois até a parte do romance fica meio que por conta dela tem meio que um triângulo amoroso ela namorou Aguinaldo e aí eles ficam indo e voltando porque um é preso o outro não tem um negócio assim a Marcela Cerrado realmente estava bem a Mariana Santos também e assim no geral eu não amava pega pega mas eu já falei né a novela das 7 pra mim pra eu gostar tem que fazer muita coisa eu não achava de todo ruim tá muito longe de ser uma novela de Daniel Ortiz assim eu acho a coração e realmente você olhar e falar putz o que que tá acontecendo aqui você dava pra assistir uns capítulos sem eu me irritar horrores então eu acho que é grande coisa ah pega pega eu não acompanhei tanto mas o que eu vi eu achava uma novela positiva é o que se esperava do horário da 7 que é uma novela meio absurda com uma premissa boa porém absurda e várias situações cômicas eu acho que a autora foi muito competente e eu acho que no fim é uma boa pedida muita gente reclama de pega pega nas redes sociais mas são aqueles noveleiros chatos que ficam implicando com coisinha quando essa é uma novela que você tem que pegar aquela frase da Gloria Perez e falar você tem que voar é o que a gente tava falando no começo você tem que aceitar que o dinheiro foi feito em malas de dinheiro ao invés de uma transferência bancária você tem que aceitar aquelas situações absurdas porque é uma novela da 7 eu acho que a novela da 7 você tem que estar meio com o espírito preparado assim tipo é mas é aquela coisa novela que dá muito certo as pessoas costumam não implicar muito sim porque cheia de charme teve muita coisa absurda tipo tinha o chá de ferra doela até cirurgia para mudar o rosto feita por uma ex-namorada maluca tudo isso entrou na trama e ninguém reclama que é muito fora da realidade isso é a maior prova que você disse porque em cheias de charme que foi uma novela que deu certo ninguém reclamou do Inácio ter passado por uma cirurgia plástica pra ficar com a cara do Fabian porém em Geração Brasil que é dos mesmos autores e que foi mal de audiência as pessoas acharam estranho o papel do Toze que tinha perdido feito uma cirurgia acho que pra emagrecer pra se vingar do Jonas Marra é aquela coisa quando a novela tem do bem as pessoas aceitam você tem que ter na cabeça que não vai ser uma novela completamente com compromisso com a realidade isso é a novela das nove a novela das sete é o humor e o humor tende a ser às vezes completamente nonsense né você não tem que ter todo esse compromisso com a realidade eu acho uma novela competentezinha assim tipo pro horário das sete eu acho que é o que tinha que ter no horário das sete embora eu gostaria que reprisasse Rock Story porque essa é uma novela que eu não vi absolutamente nada e eu tenho curiosidade de ver eu acho que pega-pega foi escolhida por ser humor porque eu acho que ela não queria algo de humor no horário porque veja bem as seis vai ter nos tempos do imperador que não é humor pode ser até uma trama bem pesada não sei porque é uma novela inédita as nove tem império que embora a gente dê risada da ruindade não é originalmente pra gente dar risada e ainda vai ter verdades secretas à noite ou seja tudo muito pesado tinha que ter alguma novela que é leve e tem uma coisa as novelas de humor que a Globo colocou no horário das sete mesmo as que a gente odeia tipo Haja Coração tem dado muito certo para que estragar isso eu acho que se não fosse Rock Story a única novela que a Globo teria para colocar nesse horário mais certeira seria bom sucesso mas é muito recente eu acho que eu devia reprisar de novo Cheias de Charme porque já passou aliás a reprise de Cheias de Charme já está mais velha do que Pega Pega acho que podia ter sido isso mas vamos ver entregamos a decisão para a Globo e espero que pelo menos eles deem uma podada lá e deixem a novela um pouco mais ágil então eu acho que e corta aquelas coisas necessárias você só vê a parte da trama que realmente vale a pena a história né então eu acho bom acho que vocês dão uma boa melhorada na novela essa edição e eu acho que é isso se vocês ficaram animados para ver Pega Pega ou não espero que tenham ficado com o nosso vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo nós temos diversos outros vídeos com vários outros tipos de conteúdo aqui a gente fala sobre televisão sobre até coisas de streaming porque não está tendo nada na televisão então a gente está falando está saindo um documentário novo sai um artista com um documentário em 10 episódios a gente está assistindo porque não tem que fazer as vezes né é justamente aconteceu algumas vezes que geralmente sou eu que dou o like nos comentários de pessoas reclamando que a gente não fala tanto mais de novela gente não tem novela essa é a questão gente está tirando leite de pedra para falar de novela por isso que a gente está falando de streaming as vezes que também é da Globo ou que tem alguma coisa a ver com o Brasil e tal a gente está no volume morto das pautas gente sim assim falar de novela reprisada ok tem como você tirar a pauta daí mas não dá mas não é do mesmo jeito que era antes que a gente fazia novela vídeos a cada 20 dias falando da mesma novela porque acontecia uma coisa que ninguém esperava as vezes para ter algum conteúdo de material inédito a gente tem que recorrer aos streamings não tem jeito mas se você quiser acompanhar a gente tem as nossas redes sociais estão aparecendo todas aqui embaixo tanto as nossas pessoais quanto as do canal e é isso é isso gente é conta para a gente se você gosta de pega-pega se é uma novela que você gostou de assistir se você detesta se você preferia morde a sopra porque teve um movimento morde a sopra não se engane é uma novela que apenas dá a volta não é uma novela maravilhosa então conta aí para a gente o que você achava o que você espera dessa novela se você nunca viu e é isso até o próximo vídeo até mais gente tchau tchau gente esses são os camurus vermelhos pode ser encontrado em praticamente todos os lugares sabe fisicamente os braços são pequenos e as pernas são bem compridas